7 de abril de 2021, Jardim dos Francos, Rua Penha, Brasil, aqui em Brasilândia. Há um ano atrás, o netinho me trouxe aqui, dizendo, vereador, nós precisamos de um UBS aqui na região. Pois bem, fomos ao secretário Edson Aparecido e ele se comprometeu com a gente. Vou liberar dinheiro do BID pra vocês. Palavra dada, palavra cumprida, né gente? É verdade, verdade. Tá aqui, ó. Não tem mais conversa fiada, tá aqui pra vocês, ó. Unidade Básica de Saúde pra vocês aqui de toda a região. Saúde, 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 saúde. Coisa que ninguém imaginou na história. Nós somos lá e conseguimos. Palavra dada, palavra cumprida. Netinho. Assim os moradores aqui do residencial aqui de Ardindo do Sul, que agradece o vereador, ao Edson Aparecido, que... Prefeito Bruno Covas. Prefeito Bruno Covas. Palavra dada, palavra cumprida. O vereador honrou o compromisso dele. Isso eu quero deixar muito claro pros moradores aqui de dentro, e não só daqui de dentro, da região da Brasilândia, que aqui tem palavra. O vereador deu a palavra dele e tal pessoal aqui, os moradores, que tá satisfeito pela luta que foi travada, a fraca tá aí pra qualquer um ver. Obrigado, vereador, nós só temos a agradecer. Prefeito Bruno Covas, secretário Edson Aparecido, vocês têm palavra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.